E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje, como eu disse, esse vídeo aqui é o segundo episódio da minha série Guia dos Dragões. Quem assistiu o primeiro episódio sabe que eu pedi pra vocês colocarem nos comentários qual dragão vocês queriam no próximo episódio, que no caso é esse aqui. E muitos de vocês pediram o Nether Mortal, ou seja, ele foi o mais votado por vocês. Eu sei que bastante gente também pediu vários outros dragões, como o Stridente, o Furia da Noite, mas calma. Ainda vai ter muitos outros vídeos dessa série e não precisa ficar eufórico ou triste porque o seu dragão não foi o escolhido. Sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Só mais um abizinho antes de começar, eu queria agradecer a vocês pelo feedback dessa série, que eu sei que vocês estão gostando muito e tá trazendo um retorno muito grande pra mim. Eu só queria agradecer a vocês mesmo e mais nada. Agora sim, vamos pro vídeo. O Nether Mortal é um dragão muito conhecido por toda a comunidade de como treinar o seu dragão. Pode-se dizer que ele faz parte do conjunto de dragões principais que aparecem em toda a franquia. Não só nos filmes, mas também nas séries e nos curtas. Ele é um dragão muito presente em toda a jornada e, como muitos já sabem, ele conta com a presença de sua incrível e inseparável parceira, Astrid. Os Nether Mortais se encontravam na classe Afiada, e essa classe é muito conhecida pelos seus espinhos ou lâminas espalhados por todo o corpo. Porém, com a evolução da franquia e com o aparecimento de novos dragões, foi também evoluindo o conhecimento por parte dos treinadores de dragões. Então, hoje em dia, o Nether Mortal faz parte da classe rastreadora, e isso é uma informação oficial do site da DreamWorks. Em relação ao seu corpo cheio de espinhos, fiquem sabendo que os próprios espinhos são a sua principal fonte de defesa, e com isso acabam sendo muito perigosos também. A aparência do Nether Mortal pode ser um pouco chamativa, devido ao seu corpo colorido e brilhante. E uma curiosidade interessante é que eles se parecem um pouco com os pássaros, esses pássaros comum que a gente vê voando aí pela cidade. Segundo a própria Astrid, o Nether Mortal era conhecido pelos vikings por terem a chama mais quente. Outro fator que destaca muito essa espécie é a presença de espinhos em 80% da sua cauda, que além de defesa é usado por eles nos ataques, podendo ser fatais se lançados em um humano. É muito poder para um dragão só, vocês não acham? Segundo fontes confiáveis, o Nether Mortal é um tipo de dragão que gosta de atacar em bando, por isso acabam tendo o selo de extremamente perigoso. Eles conseguem voar por longas distâncias e são bem rápidos. Mesmo com o seu tamanho médio, ele é um dragão muito agressivo, mas para domar um, o mais certo a se fazer é alisar os espinhos que ficam em sua cauda, mostrando respeito e principalmente passando confiança a ele. Segundo seus criadores e a equipe de animação da DreamWorks, o comportamento deles foi baseado nas aves Águia e Falcão, fazendo jus ao que eu disse que eles se parecem com os pássaros. A principal fraqueza dos Nethers mortais são os ruídos, e isso foi mostrado claramente em como treinar o seu dragão 1. Não só o Nether Mortal, mas vários outros dragões ficam confusos quando ouvem ruídos ou batidas muito fortes. Em uma das cenas, o Bocão fala que para derrotar o Nether Mortal, é necessário achar o ponto cego deles, que no caso é abaixo do seu nariz, e por coincidência foi onde a Astrid acertou no primeiro filme. O seu tipo de fogo é bem pouco conhecido, que no caso pode ser denominado como uma subclasse da plasma. Porém, na verdade o correto seria chamar de explosão de magnésio, onde o disparo do fogo pode ficar vagando pelo ar por muito, muito tempo, mesmo sem acertar nenhuma estrutura ou objeto. Ele é um dragão muito completo, por assim dizer. Não é à toa que é muito querido pela maioria dos fãs de como treinar o seu dragão, até porque mesmo possuindo a chama mais quente e uma aparência meio peculiar, ele é um dragão muito vaidoso. Por assim, encerramos mais um episódio dessa série Guia dos Dragões. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho. E não esquece de assistir os outros vídeos do canal. Se você assistiu até aqui, não esquece de deixar aí nos comentários qual o próximo dragão que você quer ver aqui nessa série. Se o seu dragão for o mais escolhido, no episódio 3 eu vou estar trazendo ele aqui pra vocês. Fechou? É isso, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! 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 Se inscreva no canal.